Olá pessoal, bem pedreiro aqui pessoal, falando sobre essa ferramenta aqui né Pessoal, aí vocês já sabem que na internet aí tem umas que vendem já com nívelzinho né Só que esse daqui pessoal, eu mandei fazer de metalom Todo mundo sabe que ele já é nível, pruno e esquadro Já mandei fazer aqui dentro do esquadro pra ele ficar certinho no esquadro E aí pessoal, é o seguinte, quando você vai fazer o início, o primeiro bloco Olha só né Aí eu já tenho esse nível de mão aqui, que ele é magnetizado Aí ó, tá vendo aí, já tem o nível de mão Quando eu for dar início aqui pessoal, assim mostrando que aqui já tá iniciado Olha, eu venho aqui, vem aqui Matheus, mostrei aqui Ó, ele fica, tá vendo aí, aprumado Quando você vai subindo, a coisa é você inverte ele né Você inverte ele ó, vai inverter ele assim, desse jeito Ó, aqui eu só tô dando como exemplo, mostrando como exemplo né Ok pessoal Olha, e eu tenho outro pra colocar aqui em cima Caso você não tenha o nível já com bolha, com dois nível magnético Você já faz esse daqui, manda fazer e ele fica tudo aprumadinho Ó, entendeu, já vai ficar toda 100% alinhada Você já vê aí, ó, que a realidade é assim, Matheus, ó A realidade é desse jeito, olha só Filma aí a bolinha, ó E aqui o outro lado, o cara vai consertando, colocando E aí é isso aí Segue a dica aí, com dois nível Você não precisa comprar o outro Se você quer mandar fazer de metalão É nós beleza, tamo juntos, valeu